Eu espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos, até hoje, posso fazer um delicioso lanche super prático e uma delícia, precisando apenas de 2 xícaras de farinha de trigo, a xícara é de 200 ml, 1 ovo, 1 colher de café de sal, 15 ml de óleo vegetal, 100 ml de leite, temperatura ambiente, 1 colher de chá rasa de fermento biológico, colocamos no leite, e 1 colher de chá de açúcar, misturamos, 750 gramas de queijo com maçarela, damos um ponto com o leite, Colocamos 10 ml de água Esse é o ponto da nossa massa, vamos deixar descansar aproximadamente, nossa massa já descansou, olha isso, gente, passou 40 minutos, tá? Então vamos abrir e retirar os pedaços Simplesmente vamos fazer um círculo Cortamos Esperamos descansar aproximadamente 15 minutos Eu espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos, até o próximo